Oi gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Ah, bom, vamos lá. Hoje eu quero apresentar pra vocês aqui, quero jogar um jogo com vocês, que é um jogo bem peculiar, e levar vocês comigo nessa jornada maluca, que se você ainda não conhece, você precisa conhecer. Porque a ideia toda é bastante única, e aborda uma questão super interessante. E também, cara, sendo bem sincero, é um jogo jogável, né, claro, mas parece muito que o jogo joga muito mais você do que você joga ele. E vocês vão entender exatamente o que eu tô falando. Mas antes de a gente começar, eu vou se dar um contexto aqui, tá? Que vai fazer sentido ao longo do vídeo. Bom, não sei se vocês conhecem, ou conheceram, ou se lembram desse amiguinho aqui da tela, mano. O nome dele é Bonze Buddy. Ele era basicamente um programa grátis baixado da internet lá dos anos 90, 2000, por aí, que era um macaquinho roxo. E servia como uma companhia pro seu desktop. É, ele dava, tipo, entretenimento, ajudas rápidas, tipo, dicas, ele cantava, cantava piada, e era bobinho, tá ligado? Era uma companhia pra você não ficar muito sozinho no seu desktop. E popularmente, as pessoas se reconheciam como um vírus, tá? Você menciona Bonze Buddy pra alguém hoje em dia, o pessoal vai falar, ah, é aquele coisa que tinha vírus e tal, que, enfim. Mas não era realmente um vírus, mas sim um spyware. O que acontecia é que ele coletava informações do usuário, basicamente ele espionava você e seu computador, pra mostrar, é, propagandas, tipo, personalizadas pra você. Ele basicamente vendia, né? Ele sabia o que você pesquisava, olhava e colocava propagandas pra você e tudo isso sem você saber. E aí sujava seu computador com propaganda e informação, tipo, desnecessária. Ah, e o doido é que, meio que as redes sociais fazem isso hoje em dia, né? Mas enfim, tinha outras coisas também, né? Que ele deixava o PC mais lento e às vezes vinha com programas que eram instalados junto com ele, assim, e você instalava sem querer, sem abrir essa atenção. Tipo assim, era algo sujo, escondido atrás de um gorila fofinho. Mas é, mano, e agora que você sabe sobre isso, digamos que existe um Bonze Buddy 2 chamado Kinnito Patch, o mais novo assistente virtual pro seu desktop, que vai aprender sobre você, conversar com você, te entreter, cantar, jogar e muito mais. Mas, é, vocês sabem que não vai ser só isso, né? Bom, sem muita enrolação, vamos logo começar. Esse é o Kinnito Patch.XE. O Kinnito Patch Enfim, aqui estamos. O nome do usuário é XXGOL porque é o nome do usuário do meu computador. Bom, como é o meu PC, eu sei a senha. Ok, aqui estamos. Bem-vindos ao meu computador. Aqui é bem básico e nada de muito diferente, até um pouco solitário, pra ser sincero. Dá pra jogar um campo minado, que inclusive é bem fácil. O número no quadradinho representa quantas bombas ele tem em volta dele. Se tem um, só tem uma bomba. Se tem dois, então tem duas bombas em volta e assim vai. E você marca os locais que tem bomba com a bandeira, né? Dá pra jogar também o pinball. Ah, esse aqui eu não vou explicar. Eu acho que todo mundo sabe jogar pinball. E sei lá, mano, tem mais outras coisas que qualquer outro computador tem. Tipo, o paint pra você desenhar, imagens, músicas, e-mail. Mas o que realmente interessa a gente é a maravilhosa internet. Bom, na internet a gente pode basicamente pesquisar o que a gente quiser. Eu gosto de procurar sobre gatinhos, por exemplo. E pronto, você vai lá, digita, dá enter, e aparece vários resultados sobre gatinhos. coisas de gatos, sacolas, camisas, canecas, sei lá, imagens em geral, mano. Até que meu PC dá um erro. Você está interessado em uma resistência virtual que pode, né? Bom, vamos fingir por agora que nada aconteceu e que meu PC não deu tela azul. Vamos só continuar. É, eu sou forçadamente mandado para uma página da internet, quinitopet.com. Aparentemente, é uma companhia, um bichinho virtual, e ele joga jogos com você, conversa com você, fala fatos, piadas, aprende sobre você e se adapta a você. Ok, descendo mais a página, é mais um pouco da vitrine do que ele pode fazer, mano. A página gosta de enfatizar muito que ele aprende bastante sobre você, que é inteligente, faz muita coisa, e tem os amigos dele também. Tá, enfim, bom, ok, e eu começo a baixar o programa. Ele já abre direto na janela de instalação. Enfim, terminamos de instalar, e eu recebo um e-mail quando acaba, então a gente vai clicar aqui no e-mail para ver o que é. Aí é só um e-mail falando que eu instalei, tá, 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 e daí, tanto faz, vou fechar isso aqui, vamos logo brincar. Surge então um ovinho no meu desktop, e eu decido clicar no ovinho. O Kinnito acorda e começa a conversar comigo. Bom, e ele começa a perguntar de mim. A gente vê que ele é meio bugado, a animação é simples e esquisito demais em geral, né, mas de qualquer forma eu não vejo por que não responder qual que é o meu nome. Então eu vou lá e digito Golart. e ok. Sim, esse é meu nome de verdade. Bom, mais ou menos, né? E ele começa a surfar no meu PC e decide começar com mais perguntas. Bom, eu gosto muito de branco e preto, eu vou colocar white, porque eu acho que ele entende mais, né, melhor em inglês. Enfim, ele começa a fazer várias perguntas. A próxima ele pergunta qual super poder eu gostaria de ter. Eu digo viajar no tempo e eu clico, ok? É, não deu pra não perceber que a música deu uma pequena falhada quando ele falou que gostaria de ler mentes. Bom, mas faz sentido, né? Aliás, na página de download dele, ele disse que ele adora aprender e se adaptar a você, então ler mentes com certeza ajudaria, né? Mas bom, depois ele continuou com mais perguntas. Ele pergunta a minha palavra favorita e eu digito crisp, porque pra quem não sabe é uma palavra que sai lá de trás de sua boca e vai caminhando até a ponta da sua boca e você vai falando e é bem legal. À medida que você vai falando, né, e é bem legal. Ah, well, well, that sure is a certainly interesting word. moving on from that, I think I should tell you a little about myself. Ok, mano, mas chega. Eu já respondi muita pergunta e o Kenito decide que é a hora dele falar um pouco dele mesmo. Pois é, e agora ele vai contar a história de vida dele. Então sentem-se e aproveitem que ela vai ser narrada pelo próprio Kenito. Como você diria isso? Ok, onde eu começo? Novos começos. A book by Kenito. Kenito was home when a package came to the door. But who was it from and who was it for? It was for Kenito as he soon realized. So he eagerly ripped it open to see what was inside. It's a computer! exclaimed Kenito with a grin bright and wide. But the cables were tangled. So he started to untie. And once Kenito was done he powered it on and watched it come to life with digital color and sun. Kenito then studied all he could learn to make the online world a turn. However now, Kenito had all these new tips and yet no friend to share his new tricks. So he went on a quest and found a friend just like you to show you his skills and all he could do. So I wait. The adventures fly ahead. So together we can play games, search the world and leave no story on read. The end. Bom, e com isso fica mais claro ainda. Tudo o que ele quer é estudar as pessoas, aprender com elas pra ser, né, o melhor amigo possível. porque assim ele vai saber exatamente tudo o que você gosta e como você quer que ele se compote e tal, ou seja, ele vai ser o seu amigo perfeito, né? Ele vai saber de todos os gostos e maneirismos, enfim. Só que depois ele começa a fazer umas coisas que você para e pensa uau, ele tá ficando um pouco abusado, não? So, best friend, how about we move on to something more exciting. I have made something very special for you but I just need to load it up. e ele carrega um programa, ele literalmente puxa uma janela com uma página da internet. Enfim, é basicamente a turma do Kenito e ele sendo o personagem principal. É uma página interativa com vários minigames, joguinhos, e abaixo disso dá pra ler a descrição da turma. Eu não vou ler a descrição de cada um, é genérico infantil e ninguém liga, né? Vamos só clicar em Start. E aí? Enfim, ele fala um pouco e ele cria um bonequinho pra eu poder me mover. E depois ele fala pra ir pra casa do Sam, pra limpar a casa dele. Clicamos na casinha abandonada então, e o nosso personagem anda até lá. O nome do jogo é Ready Repair. Aqui diz que o Sam, a anêmona, precisa de ajuda pra melhorar a casa dele. Tem que limpar, pintar, decorar, coisas assim. Bom, e o jogo é bem simples. Simples. Mais simples que isso é impossível. Você tem que pegar o esparador no lado e limpar as cilhas de aranha. Mas é aí que começa a ficar estranho. Pois é, mano, é bem rápido. Pra quem não conseguiu ler e nem ver o que tava na imagem, eu vou mostrar a imagem que apareceu. É basicamente um chão todo ensanguentado, com as paredes todas sujas, com um homem, talvez? Eu acho, né? Todo de preto. Perguntando pra si mesmo, eu sequer estou vivo? Ah, bom. Ok, mano, vamos continuar. A gente não tem muita informação sobre isso, então vamos só, né, prosseguir. A gente continua limpando, todo mundo agindo como se nada tivesse acontecido. E terminando, o Sam agradece a gente. E, bom, depois dessa vez, a gente tem que pintar a parede dele. Eu decidi pintar de vermelho, porque, sei lá, porque é feio, mas a casa não é minha, então tanto faz. E quando a gente termina, ele aparece falando. Pois é, deu uma bugada aí, né? Congelando o frame, ele diz assim, ó, foi tudo culpa sua. É, não fica muito claro se, como assim, sua é minha, é pra mim, pro jogador, ou pro Knito, sei lá. Eu não sei, tá tudo muito estranho ainda, mas guarda essas coisas, tá? Porque vai ser importante mais pra frente. Mas, por enquanto, o jogo só continua normalmente. Dessa vez, a gente precisa decorar a casa. Janelinha, sofazinho, poltrona, não, esse aqui não, esse aqui não. Enfim, só que, durante a seleção dos móveis, na direita, isso aqui aparece. E eu clico e... E eu clico e... Pois é, ah, isso aconteceu. Eu clico em Next, e eu sou obrigado a continuar. Depois, a gente precisa ir pra casa da Jade, a Água Viva, pra ajudar ela com as coisas dela, sei lá. Bom, parece fácil, né? Assim como o outro minigame, deve ser algo mais infantil. E a Água Viva aparece, e começa a se apresentar. E a Água Viva aparece, e começa a se apresentar. Ela pede pra gente construir um carro, e o querido vai dormir pra descansar. E o jogo é muito básico, é só arrastar as imagens. E ela fala pra gente ir pra bicicleta, mas eu vi, eu vi algo ali, eu vi. Durante a fala dela, ela diz, você está de volta. Tipo, bem rápido. E ainda assim, muito sem contexto. E eu fiquei pensando, mano, como assim? É como se ela soubesse que eu estou jogando esse jogo novamente, mas na verdade eu não estou. Bom, pelo menos eu acho que não, né? Ou a não ser que ela esteja falando de outra pessoa. Começando a bicicleta, estava tudo de boa até isso aqui aparecer na esteira. Olhe pro outro monitor, e quando eu olho, eu tiro na hora uma foto com o meu celular, e é isso aqui. Ela está olhando dali, só me encarando. E mais nada. Pois é, é esquisito. Porque, sei lá, isso está muito, tipo, implicando de que essa água viva aqui representa algo do mal? Falando que eu vim aqui de novo, esticando uma mão pra mim pegar. Além do frame, que ela está só sorrindo pra mim, tá ligado? Tipo assim, é esquisito. Mas, de qualquer forma, a cabeça disso aqui tudo, dessa turma, é o quinto. Então, não dá pra assumir nada ainda. Super! Para esse próximo, você poderia construir um teddy bear? Mas, bom, ela pede pra fazer um ursinho de pelúcia, e depois que eu termino, um robô. Só que, durante a construção do robô, eu recebo um e-mail. Um e-mail bem esquisito. Eu clico no e-mail, e começo a ler. Uma bagunça de letra. Quando... E ele fecha o meu e-mail. Simplesmente, fecha. E aí, você tem que ter feito a minha compra. Obrigado por me ajudar. Obrigado por ajudar, Jade. Você fez um bom trabalho. Para continuar, pressa next. E aqui estamos, no minigame de esconde-esconde. MUST HIDE. Don't. KIDS. AHHHHHHHHHHHHHHHHH O que é isso? 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 O que é? Estou? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?